Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! No vídeo de hoje eu trouxe essa pantufa maravilhosa para fazer aqui juntinho com vocês, tá bom? Ela é muito fácil, rápida e econômica. Vamos lá? Pessoal, os materiais que nós vamos utilizar para fazer essas pantufas vai ser tecidos, tecido que você tiver aí disponível, tá pessoal? Manta, eu tô usando a que eu tenho aqui, essa é R1, que só tem cola de um lado, um papel qualquer para você fazer os seus moldes e EVA. Esse que eu tô usando aqui é aquele mais fino, mais simples, mas se você quiser comprar aquele que é mais grosso, melhor ainda, tá ok? Vamos utilizar tesoura, régua e nossa arma surpresa, pistola de cola quente, tá ok? Mas caso você não queira usar cola quente e tem uma cola daquela boa mesmo, que cola tudo, tá? Para artesanato, você pode utilizar ela também, ao invés dessa, tá? Eu vou utilizar porque a que eu tenho no momento é a cola quente, tá bom? Então, vamos lá? Vamos começar a nossa arte? Fazer o seguinte em primeiro lugar. Vai pegar o calçado que você quer fazer a sua pantufa, a sua pantufa, aqui no caso é o meu, com uma caneta, você vai marcar em volta do seu sapato, você vai fazer dessa forma aqui, ó. Chega bem assim, para você aproveitar bem o papel, tá? Vou baixar mais aqui pra vocês verem. Ó. Quanto mais aproveitar, melhor. Então, você vai circundar em volta assim, ó. Pronto. Ó. Fiz aqui. Após ter feito dessa forma, você vai marcar, ó. Um centímetro em volta de todo esse contorno do seu chinelo que você fez, ó. Vai marcando assim, ó. Vai marcando um centímetro. E após fazer isso, você vai simplesmente só ligar um ponto ao outro, tá? Ó. Fazendo assim, você vai circundar toda a volta. Seguindo os seus pontos, tá? E vai ficar assim. Peraí que falhou aqui a caneta. Vai ficar dessa forma. Após você fazer isso, você vai recortar todo esse mão. Aí, após você recortar, vai ficar desse jeito aqui, tá? Então, você vai pegar esse mesmo molde. Vamos fazer primeiro os moldes, né, pessoal? Vai vir aqui, ó. Na outra parte do papel. Primeiro, você marca aqui, ó. Bem na curvinha do pé, ó. Marca com a régua assim, rente, ó. Onde tá a curva, tá? E faz um tracinho, assim. Ó. No que você fez isso, você vai pegar e vai colocar assim, ó. Rente aqui com este papel e vai circundar isso daqui também, ó. Passa a caneta em volta. Ficando assim, que aqui vai ser a parte de cima da nossa pantufa, tá? Após fazer isso, você vai pegar a régua novamente e vai marcar aqui, ó. Quatro centímetros de distância, ó. Deu aqui. De um lado. E quatro centímetros. De outro. E aqui em cima, bem no topo, você bota um pontinho pra você ter noção, tá? Então, o que que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó. E vai ligar esse ponto, nesse ponto aqui em cima. Abrindo aqui o espaço, ó. De quatro centímetros, ó. E vem reto. Vem reto. Não vai fazer uma bolota, não, tá, pessoal? Vem aqui e repete novamente a mesma coisa, ó. Ficando assim, ó. Tá? Após você fazer isso, recorta também, toda a volta. Ó. No que você recortar, vai ficar desse jeito. Não precisa fazer dois, pessoal. Esse daqui ficou pra o pé direito. Você vira, fica pelo pé esquerdo, tá? A mesma coisa é com o nosso, o nosso outro molde aqui, tá? Você marca que esse daqui é o direito. E virou, é o esquerdo. Tá? Então, não precisa você ficar cortando mais que um, não. E agora, o que que a gente vai fazer? Nós vamos passar para o tecido, para o EVA e para a manta, essas nossas medidas aqui, ok? Pessoal, agora, nós vamos passar aqui pro EVA, ó. Vamos passar esse molde aqui que nós fizemos para o EVA. Se você encontrar daquele EVA mais grosso, pessoal, vai ser muito melhor, viu? Mas tá difícil encontrar muitas coisas agora nesse tempo que a gente tá passando, né? E aí, pra tirar o outro pé, ó. Fiz o direito. Viro aqui, ó. E vou fazer o esquerdo. Muito fácil, pessoal. Eu gostei porque... Agora, com esse negócio de que a gente... É um hábito que a gente devia colocar em prática sem ser só nesses momentos que a gente tá passando, né? Eu acho que é até bom pra higiene do nosso lar, né? É muito bom porque você chega, já deixa na porta, né? Tira o seu sapato, deixa lá fora. Não precisa você ficar andando descalço, né? Ainda mais agora que tá esfriando. Ó. Cortei aqui, agora eu vou acertar direitinho. Balancei vocês, pessoal, ó. Agora nós vamos recortar aqui bem certinho, ó. Achei muito fácil e é legal. Você pode fazer pra toda a sua família. Até pra visita. Se você quiser deixar extra pra visita, tira o sapatinho. É bom, né, pessoal? É um hábito saudável. Vocês veem que lá no... Nos países do Oriente, né? Ó, pessoal, não é sujeira não, é cola, tá? Ó. Lá nos países do Oriente, o pessoal já tem esse hábito. Não entram dentro de casa com os sapatos. Acho legal isso, ó. Cortei aqui esse. Vou cortar aqui o outro e já retorno com vocês. Pessoal, cortamos aqui as duas. Vamos reservar aqui. E agora nós vamos cortar... Agora que a gente já tirou o molde, o primeiro, agora nós vamos tirar aqui, ó. Vamos recortar esse daqui, ó. Só façam isso após vocês tirarem, tá? O molde maior. Aí, depois disso, vocês vêm aqui e recortam, tá ok? Vou terminar de cortar aqui, ó. E já volto com vocês, tá ok? Ó, vamos fazer a mesma coisa com a parte do peito, tá? Da nossa pantuca, o peito do pé, ó. Vamos cortar aqui também. Você pode fazer o molde em qualquer papel, tá, pessoal? Papelão. O que vocês tiverem a mão aí, aproveita. Isso aqui não é coisa pra poder sair gastando, não. Isso aqui é... É uma coisa prática e econômica, tá? Então, recortei. Vamos fazer da mesma forma. Vamos marcar aqui, ó. Que esse é o direito. E deste lado aqui, esquerdo. A mesma coisa a gente faz aqui pra não ter confusão, tá, pessoal? Ó. Direito. Esquerdo. Agora, o que que nós vamos fazer? Já cortamos a nossa base de EVA. Agora, nós vamos cortar com este daqui, esse molde menor, a nossa manta, tá? E, pessoal, se vocês não tiverem manta, manta acrílica, e quiser experimentar com o feltro, você coloca ele duplo, tá? Então, você pode colocar com o feltro duplo também, que funciona, tá? Ó. Eu vou colocar aqui, ó, sobre a manta. E vou riscar novamente este molde, tá, ó? Já na manta é mais chatinho de riscar, mas funciona, tá, pessoal? Se tiver uma canetinha, ela risca melhor do que caneta. Eu não tenho canetinha. Ó. Dá pra ver, né, pessoal? Que eu consegui riscar, ó. Aí, você vira do lado contrário e risca o outro pé. É até bom se for feito um molde com papelão, que na hora de você riscar, fica mais fácil, né? Esse aqui é um papel cartão que eu tinha aqui em casa, que eu tô aproveitando. Eu quis fazer com coisas que eu tava, que eu tinha aqui na minha casa. Eu não queria ficar gastando, tá, pessoal? A única coisa que eu comprei foi essas folhas de EVA aí. É bom que você reserve, tá? Esses moldes assim, porque vai que você quer fazer mais, né? E aí, você vem e recorta. Ó. Deixa eu cortar aqui assim, no meio. Agora, então, você vem aqui e recorta em volta. Então, eu vou cortar aqui as minhas duas mantas e já retorno com vocês. Cortei. Tá? Então, as duas de EVA, já temos as nossas duas mantas. Agora, nós vamos cortar aqui no tecido a parte do peito do pé, tá? Então, você vai aí com o tecido que você preferir, o que você achar mais bonitinho. Ó. Com o pano dobrado ao meio, tá? Ó. Esse aqui é um paninho que eu tinha aqui em casa também. E vou utilizar. Você coloca assim, nessa forma, ó. A parte que é dobradinha, você coloca assim. Tá? A parte aberta, você deixa para lá. Então, põe bem rente com o tecido, ó. E risca também. Na quarentena, pessoal, a gente acha muito o que fazer, viu? Ó. Eu achei legal essa... Essa ideia aqui. E vim mostrar para vocês, ó. Então, risquei aqui o direito. Pego o outro tecido. Na mesma posição, ó. Viro. Apenas viro aqui, ó. E corto o esquerdo. Corto não, pessoal. Risco, ó. Tá? Vamos cortar também o tecido, ó. Então, eu vou cortar aqui, ó. As duas peças que eu contornei. Tá? E já retorno aqui com vocês. Pessoal, cortei. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Quando for riscar o molde aqui, vocês colocam do lado avesso, tá, pessoal? Ó. Dobra assim do lado avesso. E corta o tecido, tá? E marca ele. Porque assim, ó. Não vai ter problema nenhum. Porque essa parte aqui... Se sair alguma marquinha de caneta, não tem problema. Porque a gente vai colar. Então, não vai aparecer. Mas tem que passar o que é correto. Vocês façam, é... Quando colocar esse molde aqui, do lado esquerdo, tá? Então, vocês dobram o paninho. Dobram o tecido. Assim. Coloca ele e corta. Depois desvira, tá bom? Eu não fiz porque eu não achei necessidade aqui. Porque não vai aparecer, tá bom? Então, ó. Cortado aqui os nossos dois moldes. Agora, nós vamos cortar aqui a nossa manta também, pessoal. Aqui, nós vamos cortar agora para a manta, tá? Então, você vai fazer o quê? Você vai marcar, ó. Um centímetro. Um centímetro pra dentro. Eu comecei a cortar sem falar pra vocês, pessoal. Perdoa. Agora, eu vou demonstrar novamente. Você vai marcar aqui com a sua régua. Um centímetro. Ó, põe bem na pontinha e marca um centímetro, ó. Dessa forma aqui, ó. Tá? Então, você vai marcar um centímetro aqui na lateral. E aqui dentro também, ó. Aí, você vai e vai recortar um centímetro desse lado e desse lado. É que eu comecei a cortar aqui, pessoal. Pensei que tinha mostrado pra vocês, mas não tava, tá? Ó. Então, você vem e corta aqui. Tira aqui dentro. Um centímetro, ó. Pronto. Aqui é pra nossa manta, tá? Tirei. Vou pegar a manta novamente. E vou marcar aqui, ó. Pego a caneta. Se você quiser também colocar feltro, também funciona. Se você quiser colocar e tiver aí em casa só o feltro, pode colocar, porque eu fiz um, tá? E eu coloquei feltro nessa parte. Não coloquei manta. Na realidade, tinha que ter cortado assim, né, pessoal? E vem e recorta. Vocês escolham aí uma tesoura que não é de vocês fazerem alguma coisa muito, assim, importante, cortar tecido, tá? Porque essa manta aqui, ela cega um pouco a tesoura, tá ok? Corta aqui também, ó. Tá aqui o direito e o esquerdo. A minha, ela tem cola, pessoal. Tem cola só de um lado, tá? Que ela é R1. Mas eu não vou utilizar, não vou passar ferro. Poderia passar o ferro pra colar melhor no tecido, né? Mas como eu tô utilizando a cola quente, eu vou fazer dessa forma. E aí, ó. Pega esse daqui. Esse daqui é do direito. Você vem aqui com o seu... Ó. Que é pra colocar aqui assim. Tem que sobrar, beirada aqui no seu tecido, tá? Que é pra você colar. Depois. E a mesma coisa, ó. Se você tiver máquina e souber costurar, pessoal, também pode costurar na máquina, tá? Porque é bem sensível. Isso daqui não é coisa bruta, não. Não dá de quebrar sua máquina, não, tá? Ou sua agulha. Mas se tiver uma agulha bem pra costurar jeans, também já é melhor, tá bom? Ó. Então, tem que sobrar aqui, ó. A aba de um lado e do outro. Que é pra gente passar a cola aqui, tá bom? Então, cortamos já mais uma parte da nossa pantufinha. Agora, nós vamos para... Ó, pessoal. Agora, nós vamos cortar o tecido para a nossa sola da nossa pantufa. Então, a gente pega aqui a parte maior, ó. E vamos marcar aqui. Em volta do nosso tecido. Pronto. Aí, a gente vem e recorta, tá? Então, eu vou aqui recortar o meu, ó. Em volta todinho. E já retorno com vocês. Ó, pessoal. Cortei tecido. Tá? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou aproveitar, vai... Eu disse que eu não iria, mas eu vou aproveitar. Que a minha manta tem cola só de um lado. Eu vou colocar dessa forma assim, ó. Ó. Marcando bem aqui, já no... Ó. E vou passar. Vou passar o ferro. Que ela já vem e já cola aqui. Ó. E tá bem... Bem no rumo do primeiro... Da primeira marca que a gente fez, tá? Então, ó. Eu vou passar o ferro aqui pra colar. Essa manta tem que sobrar, ó. Só na lateral, tá? Não pode ficar a conta. Ok? Então, eu vou passar aqui a minha. Só. Passei, tá? Passando o ferro. Que ela já tem cola só de um lado. Fica mais fácil até, ó. Tem sempre que sobrar. Aqui nas laterais, tá bom? Passei também. O nosso peito aqui. Só ficou um lado pra colar. Porque ela é R1, tá? Então, eu só vou passar a cola só de um lado. Então, vamos lá. Vamos começar a nossa colagem. Agora, já tá tudo recortado. Já tá tudo bem prático. Então, vamos lá. Pessoal. Quando nós colarmos aqui, a primeira coisa que a gente... Seja a cola quente ou a cola que você estiver usando. Você cola primeiro aqui, tá? Ó. Cola primeiro aqui as pontas. Depois, vem descendo aqui pras laterais. Bem devagarzinho, ó. Colando o tecido, ó. Vem aqui do outro lado. Cola mais um pedacinho. Aos poucos, tá? Não sai passando a cola tudo de uma vez, não. Aí, o que que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó. Agora, ó. E vai levantar aqui. E vai vir passando, ó. Se você for passar a cola, você vem passando e vem baixando aqui, ó. Apertando. Pra cola grudar. Pode deixar agora as laterais pra colar por último, tá? Vem colando aqui no meio, ó. Coloca aos poucos a cola. Não coloca tudo de uma vez. Ó. Posso colar o meio? Agora, vocês vêm descendo aqui, ó. E colando o restante do tecido. Na lateral, ó. Se sobrar assim, pessoal, não tem problema. Porque a gente vai colocar um viés aqui, tá? E vai tapar tudo isso. Não vai ficar aparecendo, não. Ó. Vai levantando assim, ó. E colando a lateral no tecido. Só colei. Colei aqui as duas. Tá? Agora, nós vamos colar essa outra parte aqui. Vai ser do mesmo jeito, tá? Então, a gente vem com a cola. Ó. Como tem uma parte que tá com... Mas não é muito confiável esse R2, não. Eu vou colocar uma colinha aqui na borda. Prefiro... Prevenir, né? Então, nós vemos aqui novamente. E vamos colar bem coladinho. Após colar a nossa manta no tecido, nós vamos fazer da mesma forma que fizemos com a sola, ó. Vamos vir colando... Vamos vir colando... Aqui na lateral, ó. Aos pouquinhos, ó. Vamos vir aqui em volta de todo o tecido. E pronto. E pronto. Colei. O bom da cola quente é isso, né, pessoal? É instantâneo. Pronto. Passou, colou. Você não precisa ficar esperando secar nada, ó. Então, tá colado aqui. E eu vou fazer a mesma coisa com a outra e já retorno, tá bom? Pessoal, agora nós vamos colar aqui o peito do pé na nossa sola. Se você quiser garantir e botar um alfinete aqui, pessoal, ó. Na ponta, você coloca. Eu já venho direto e coloco um pingo da cola. Bem aqui no... No início, eu já coloco um pingo da cola pra já ficar seguro, tá? Ó. Aí, eu venho também, ó. Bem devagar, ó. Tem que prestar bem atenção que a cola quente colocou, secou, né, pessoal? Ó. Deixa assim. Vai fazendo assim, ó. E vem colando aos pouquinhos. Bem aqui, ó. Deixa eu dar uma melhoradinha aqui pra vocês verem melhor. Dá uma abaixadinha. Aí, vem aqui do outro lado, faz da mesma coisa. Da mesma forma, ó. Vem baixando aos pouquinhos. Vem baixando aos pouquinhos. Ó. Já colei aqui e aqui. Agora, eu vou colar aqui, ó. Vai sempre colando de um ladinho e de outro, tá? Bem aos pouquinhos mesmo. Sem pressa. Ó. Ó. Vem aqui do outro ladinho. Mais um pedacinho. Ó. Chegar aqui na pontinha, pessoal. Ó. Olha aí como ficou, ó. Nosso chinelinho. Agora, o que que a gente vai fazer? Não pode ficar assim, né? Não dá pra ficar assim. Então, nós vamos colocar um vié... Um... Um viés aqui em volta, tá? Se você não tiver viés em casa, pessoal. Do tecido que você cortou pra fazer, aqui. Você corta... De uma tira de comprido. Dobra ela um pouco na ponta. De um lado e de outro. E passa em volta. Ou da mesma cor. Ou de outra cor que você quiser, tá bom? Então, eu vou passar aqui o meu viés. Depois, eu tenho um cor de rosa. Então, eu vou passar o rosa, tá bom? Ó, pessoal. Passei aqui o viés em volta. De todo o chinelinho, ó. Colei tanto na frente. Como aqui no fundo. Ó. Agora, eu vou fazer aqui juntinho com vocês. Pra vocês... Pra vocês verem, ó. Vamos começar daqui, ó. Vamos colar... Primeiro... Aqui a parte de cima. Ó. Vamos ir colando assim. Colar primeiro toda a parte de cima e depois a parte da sola, tá, pessoal? Ó. Vem dobrando o viés. Se for a cola de passar com pincelzinho também, faz da mesma forma, tá? Passa e vem colando. Só com a cola quente aqui tem que ser assim, aos pouquinhos, que ela seca rapidinho, tá? Ó. Tá, pessoal? Então, eu vou passar aqui, ó. Em volta. Vou passar aqui no restante. De todo o meu aqui. E já volto com vocês. Ó, pessoal. Quando chegar aqui no finalzinho, vocês vêm moldando assim, ó. Colo aqui a última pontinha. E aqui a outra parte você cola aqui atrás, ó. E agora, aqui na parte de trás, você vem colando aqui. Só pra garantir que não solte, ó. Vem passando assim. Ó. 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 Aí você cola tudo aqui. E volta. Tá bom? Eu vou colar aqui o meu e já retorno. Só pra reforçar aqui a minha sola. Eu havia recortado mais uma do mesmo tamanho do primeiro molde que a gente tirou. E o que eu vou fazer? Eu vou colar aqui. Se você não quiser, não precisa. Porque como é só pra dentro de casa, pessoal, você não vai sair lá fora com isso, tá? Mas aí eu vou fazer o quê? Eu vou dar uma reforçada aqui. Se você comprou o EVA, aquele mais grosso que tem, aí não precisa, tá? Mas se for que nem esse meu aqui que é fininho, ó. Então, você vai ver. Já vai colar aqui também bem na pontinha. Aperta bem. Vem colando aqui em volta, ó. Ó. Levanta aqui, ó. E passa também. E aperta. Vem passando. Colando. Ó. Tá bom? Aí depois você vem aqui e passa mais aqui na lateral, ó. Vai apertando. Colando. 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 E pronto, pessoal. Ó. Como eu falei, se vocês quiserem fazer um lacinho e colocar aqui, ou tiver uma florzinha, ó. Ó. Gente, é só pra quebrar o galho mesmo, ó. Viu? Mas eu vi e amei e falei, vou fazer pra mim. Aí já fiz pro maridão, já fiz pro filho, ó. E a gente pode ficar transitando dentro de casa, tranquilo. Gostaram, pessoal? Ó. Façam aí também. Tempo a gente tá tendo, né, pessoal, dentro de casa, nessa quarentena. Façam aí pra você, pro seu filho, pro seu esposo, ó. Pros nenéns. Eles vão amar também, tá bom? Pessoal, olha o que que eu achei, que lindo. Ó. Vou colocar aqui na minha, ó. Vai ficar mais charmoso ainda, né? Olha, achei duas. Que maravilha. Vou colocar aqui. Você pode costurar, tá? Eu vou colocar aqui assim, só pra decorar, mas eu vou dar uns pontinhos aqui, ó. Olha, fui dar uma olhadinha no meu saquinho de fitas ali. Ó. Então, eu vou passar um pouquinho de cola, só pra mostrar pra vocês, mas eu vou dar um pontinho nela aqui. Ó, e que fofo! Agora, sim, tá completo, ó. Olha. Ai, amei. Ficou lindo. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se você gostou, deixa aí o seu joinha, compartilhe com os amigos e se inscreva também aqui no nosso canal, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri